Você aí já se sentiu ofendido por conta de alguma publicação nas redes sociais? A legislação brasileira tem evoluído ao longo dos anos para garantir direitos, deveres e punições aos internautas. Mas antes de tomar alguma atitude, é preciso saber se a ofensa realmente é passível de alguma punição. Esse é o assunto da nossa coluna Direito do Cidadão de hoje. Aqui no estúdio eu converso com o Frederico Félix, especialista em Direito Digital. Boa tarde, Frederico. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, eu começo a nossa entrevista com a seguinte indagação. Comentários grosseiros, posts contrários a determinadas opiniões que podem causar alguma indignação. Não necessariamente isso é passível de entrar com uma ação na justiça. Explica pra gente isso melhor. É, isso aí vai variar muito. Depende. Se um comentário, uma fala, ela extrapolar o direito de liberdade de expressão a ponto de ofender uma pessoa que seja caracterizado como uma difamação, uma calúnia, alguma coisa assim, aí sim a pessoa pode procurar os meios. Então a gente tem que fazer análise do caso específico pra ver se realmente é passível de uma medida judicial. Ok. E nessa questão da legislação, a gente tem a lei de crime da internet, também conhecida como a lei Carolina Dickmann e o marco civil da internet. Essas duas legislações, elas estão sendo suficientes hoje em dia? Bem, nesses casos específicos de ofensas, a gente sempre teve o código penal e o código civil. O código penal, por exemplo, já tipifica os crimes contra a honra. E o código civil, ele resguarda os direitos de indenização. Então, isso mesmo antes da lei Carolina Dickmann e antes do marco civil da internet, essa ideia de internet sendo terra sem lei, ela nunca existiu. E essas duas leis que você citou vieram apenas a confirmar que o espaço virtual é passível de regulação. E as pessoas agora estão procurando mais os direitos delas com relação a essa questão? Sim, eu acho que sim. Eu acho que, inclusive devido à própria popularização das redes sociais, da mídia 2.0, então é muito mais por conta disso do que propriamente dito pelas leis. É fácil denunciar uma ofensa? Qual seria o caminho? Olha, eu sempre indico a pessoa procurar um especialista pra ela fazer a correta análise do caso, bem como uma coleta das provas eletrônicas em conformidade legal e também procurar a delegacia especializada em crimes virtuais pra fazer a denúncia própria. E a pessoa pode solicitar a remoção do conteúdo também? Pode sim. O marco civil, ele definiu a responsabilidade civil dos provedores de aplicação. Então, somente através de medida judicial é que se pode requerer esse tipo de remoção. E as redes sociais, elas também têm um canal de denúncia? A maioria tem? Sim, elas sempre colocam, às vezes até um pouco escondido, né? Mas eles têm os termos de uso, eles indicam o veículo próprio e eles fazem a análise pra ver se aquilo, por exemplo, extrapola a liberdade de expressão de um usuário a ponto de causar ofensa em outro. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no Jornal Minas. Boa tarde. Boa tarde.